Programa TPM Oferecimento Fisioforma Estética de Resultados Vivenda do Brasil Cosméticos Inteligentes Chegou na Fisioforma uma novidade para depilação progressiva definitiva que é a luz pulsada SQ alta tecnologia para você ficar livre dos pelos que tanto incomodam Agora se o seu problema é gordura localizada celulite ou flacidez tem também um aparelho top de linha que trata esses três problemas ao mesmo tempo é, associa aí laser, radiofrequência e vácuo. Maravilhoso, não é mesmo? Não, maravilhoso mesmo são os resultados Eu tô amando vou continuar mantendo por um bom tempo porque tá dando resultado Hoje o TPM vai falar sobre direito de família gente, fique bem ligada que você vai esclarecer alguma dúvida que tá aí na tua cabecinha não é mesmo? Música com o doutor Cid Belluto, advogado, que é conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil. Querido, um prazer imenso ser aqui outra vez. Prazer é meu estar aqui com vocês, normalmente com vocês, a Zé Colostiana. Estou muito feliz de estar aqui. Agora, meu querido, eu vou te fazer uma pergunta que eu sou curiosa pra caramba. Se isso der louco, eu já estou querendo pegar todos. No caso, uma moça que tem um relacionamento com um homem casado, ela tem algum direito? A princípio, pela legislação, Zé Zé, ela não tem direito nenhum. Porque o homem casado vai estar... Já tem dor. Exatamente, ela não vai ter direito nenhum. Porém, alguns juízes, eu já vi alguns casos de alguns juízes, que dividiram até a pensão do INPS. Olha só, até esses juízes aí. Isso porque, veja bem, às vezes o cidadão é casado, legalmente casado, mas ele praticamente não convive com a esposa, vive com outra há 20, 30 anos. Seria injusto, se a gente analisar por um prisma de isonomia, seria injusto que ela não tiver, que a outra não tivesse absolutamente nenhum direito. Mas dentro da legislação, não há direito nenhum. Andou com o homem casado, está correndo o risco de ficar sem... Ah, não, vários riscos, né? Uma bala no meio da testa... Mas infelizmente a legislação é... Ou seja, me fala uma coisa, qual que é o direito da mulher traída? Exatamente, a mulher traída é outra coisa que não acontece. Porque hoje a adultéria não existe nem no Código Penal mais. Acabou! Acabou! É, foi eliminado do Código Penal. Então não existe. O adultério hoje serviria como motivo para se levar a uma separação. Mas não há nenhum direito de se ganhar alguma coisa... Prevalece algum benefício por isso. É, foi traída, então tem mais do patrimônio? Não, não tem. Se for casado em comunhão de vez, vai ser metade, metade. Se for comunhão parcial, é metade daquilo que ganhou depois que casou. Agora, se for um negócio de separação aí, que na nossa época era comunhão de bens total, né? Isso. Que idiotice, me ferrei só, mas vamos lá. No caso, casal, separa, rompe, divide-se a coisa, vamos pôr dentro do padrão... Do casamento. Do casamento. Se ele se arrepende, daí fala, não, você, né, é meu amor mesmo, quer retroceder, é isso? É. Como que fica a postura dentro da lei, desse novo, como é que eu poderia dizer, dessa nova relação? Hoje com a modificação, porque hoje tiveram várias modificações no aspecto do divórcio. Então, hoje, se você separar, você fatalmente vai divorciar, você terá que casar de novo, com o mesmo, se for o caso. Tudo de novo, né? E se você quiser casar com outro, e com outro, e com outro, pode casar quantas vezes quiser. Porque antigamente existia um número de casamento. Ah, é? É, existe um número, você não podia casar mais do que duas vezes. Agora não, agora você pode casar à vontade, inclusive com o mesmo. Você pode separar e daí um ano casar de novo. Mais que idiotice voltar para a vida, você vai ter que casar. É que muda, então, realmente, entre o casamento e a união estável, para quem tem que casar. A modificação é como se o casamento fosse um fato de direito e o outro fosse alguma coisa de fato. Tem valor, sim, a união estável tem valor. Se os dois, por exemplo, forem solteiros, começa a contar como se fosse um casamento. E aí, lá na frente, a mulher que mora com o cidadão vai ter direito. Então, ele não pode ser casado, nem ele, nem ela. Entendi. Se os dois forem solteiros ou divorciados, conta-se como se fosse um casamento. A partir do momento que a escova de dente foi lá, começa a passar o tempo. A única coisa é que o casamento é escrito. E a união de fato é de fato, como a própria palavra está dizendo. Uma é de direito, o casamento é de direito e a união estável é de fato. Mas é basicamente, no aspecto, a mesma coisa. Então, esse negócio que a pessoa não quer casar com a desculpa de que, ah, porque eu não quero ter compromisso, ah, porque eu não quero ter... Já está tendo o compromisso. Se ele for solteiro ou separado, já está tendo o compromisso. Amigo. Querido, fala uma coisa para mim. E nesse novo Código Civil, os direitos. Quais são os direitos de um filho fora do casamento? É o mesmo dia do Código Antigo ou apresentou mais? É a mesma coisa. O filho é sempre filho. Se o cidadão tiver 10 filhos com 10 mulheres diferentes, no dia que ele vier a faltar, os 10 são herdeiros. Nas mesmas condições e na mesma proporção. Do filho não vai fugir nunca. Agora, das vezes, elas que voem, né, Cid? É verdade. Gente, o papo está ótimo. Tenho certeza que você está gostando. Mas agora é o momento da minha patrocinadora Fisioforma. Muitos feriados no ano para você aproveitar, viajar, colocar aquele biquíni que você tanto queria. Mas e aí? Seu corpo está em forma, do jeito que você realmente deseja? Bom, Fisioforma está aqui para te ajudar, né? Vários tratamentos corporais da mais alta tecnologia. Como, por exemplo, para perder gordura localizada. Já na primeira sessão, você perde de 2 a 4 centímetros. Tem também uma novidade para depilação progressiva definitiva, que é a luz intensa pulsada SQ, para você ficar livre desses pelos que tanto incomodam. Colocar uma regatinha numa boa, uma mini saia, até mesmo o seu biquíni, não é mesmo? E a celulite? A danada da celulite. Pois é, na Fisioforma você também consegue melhorar em até 80% o seu quadro da celulite. Contando com aparelhos também da mais alta tecnologia e profissionais altamente qualificadas. Vale muito a pena você agendar sua consulta. Tem gente que já agendou, começou o tratamento e está com a autoestima bem elevada. Eu acho que isso soma para a nossa vida e tudo tende a dar mais certo, fica melhor em casa, com a família, com o filho, com o marido. Em tudo eu acho que o resultado se reflete. Você viu só, basta dar uma ligadinha, agendar uma consulta, que você vai conhecer o que há de mais moderno para a sua beleza. Nosso comercial e voltamos já já. Chegou na Fisioforma uma novidade para a depilação progressiva definitiva, que é a luz pulsada SQ. Alta tecnologia para você ficar livre dos pelos que tanto incomodam. Agora, se o seu problema é gordura localizada, celulite ou flacidez, tem também um aparelho top de linha que trata esses três problemas ao mesmo tempo. É, associa aí laser, radiofrequência e vácuo. Maravilhoso, não é mesmo? Não, maravilhoso mesmo são os resultados. Eu estou amando, vou continuar mantendo por um bom tempo, porque está dando resultado.